E aí galera, parece que tem uma ilha ali ó, acho que é bacana ali, vou ver, vou lá pra dar uma olhada se dá pra acampar lá, se não é, ah não, ou se é a casa de alguém, não conheço aqui, primeira vez que eu tô nesse lado aqui dessa represa, que é a represa do Jaguari, então tô procurando um lugar aí pra acampar, aí galera, achei um lugar aqui, acho que é rancho de pescador mesmo, não é propriedade privada, que é uma ilha. Vou lá dar uma olhada, não custa nada, que parece que é um lugar ótimo pra acampar. Oi, eu sou o Binho Godói do canal Pescador Nomes, seja muito bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal, tô chegando, descendo aqui numa ilha, vim aí ó, de caiaque aí, tô descendo uma ilha aqui que eu tô procurando um lugar pra fazer um acampamento, e aqui parece que tem um rancho de pescador aqui, mas é, quem chegar aqui usa, vai embora, deixa tudo limpinho, é meio que, é liberado pro pessoal mesmo usar, dá uma olhada aqui, vê certinho, vê se não é propriedade particular aqui, mas muito legal o lugar aqui galera, então vou tá mostrando pra vocês aí ó. E aí ó, tem já um tipo de um rancho aqui ó, só pra jogar lona em cima, mesa, tudo improvisado, teve gente que há pouco tempo fazendo churrasco, ó, cheio de sal grosso, churrasqueirinha, é um pezão de manga aqui ó, na época da manga deve dar bastante manga, cara, que lugar bacana aqui, e eu preocupado em achar um lugar pra mim acampar essa noite que eu saí tarde, pra vir pra cá fazer uma pescaria, acampar, dar uma desestressada, aí ó, repressão aí ó, vou tá indo lá naquele bico, lá no finalzinho onde tem aquela mata lá ó, vai ter uns lugares da hora lá pra pescar. Então galera, vai ser, vai ser aqui o acampamento hoje, tô sozinho, vamos ver aqui até mais coisa, aí ó, fogãozinho de lé improvisado, tem uns pés aqui ó, de pinos, essa madeira aqui é madeira de reflorestamento, né, essa madeira não tem problema cortar. legal do pinos, dessas árvores aqui ó, que é aonde que tem ela, uma próxima da outra, as folhas, não sei, alguma coisa tem nela, que não deixa nascer nada embaixo dela, ó, ela mata as outras plantas, você vê bem pouquinhas plantas ó, tudo limpo debaixo dela, e ó pra lá ó, pra lá já é cheio de mata, aqui também tem um pé de eucalipto, crescendo aqui ó, mas aí ó, debaixo delas, fica limpinho ó, ela mata todas as outras plantas, vai ficar só elas, e pra lá, pra lá, pra lá muito mato ó, tem as árvores, mas tem mato embaixo. Aí galera ó, fuçado de tatu, tem muito tatu por aqui, vamos ficar andando muito no mato não, vou botar um lugar limpo aqui, não ter perigo de alguma, uma picada na serpente aí, complica. Vou bater uma isquinha aqui nesse, quem sabe sangueixe, vou pegar um peixe aí pra mim comer, que eu não trouxe nada pra comer, só trouxe tempero, óleo, e um pouquinho de arroz pra fazer, e um pó de café aqui, sem café o cara não vive não. Aí, tem que pegar um peixe, pegar uma mistura que me comer com esse arrozinho, senão vou comer arroz puro, puro, puro. Fazer uns arremessos aqui, aí galera, a tarde já tá caindo, solto que ela se pôr, vou lá naquele bico, perto daquela mata lá ó, pra ver se lá é, um lugar bom lá, ver se eu pego um peixinho pra mim comer à noite. Aí vou voltar, achei a ilha ali, um lugarzinho já bacana pra acampar, não preciso ficar preparando, é, o local já tá no esquema lá, pra chegar, dar uma, fazer uma limpeza aí, armar a barraca, e, acampar. Aí galera, tá chegando no lugar aqui, parece que é, bom pra caramba, mata, tem vegetação na água, ver se sai um peixinho aí. não se, não se, não se, não se, não se, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora vai, Galena. Oh, look who he is. Tchau. 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 aqui ó tem sal com vários temperos aqui no meio use daqui para temperar peixe misturei bastante tempero aqui um pouquinho arroz para arroz ficar mais saboroso fazer um arroz com se fosse um risoto é moradinho bem cozido ee 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 o pessoal se quisesse arroz soltinho é só deixar secar mais um pouquinho e não tá soltinho arroz ó só que eu quero um arroz como se fosse um uma papinha um é uma canja então vou pôr mais água deixar ele cozinhar mais e vai ficar aparecendo um sei lá um risoto e vou pôr o sazão aqui também e vai ficar mais gostoso e comer esse arrozinho aqui dormi e vai ficar rico i Não, não. Um pouquinho de água. Deixa eu dar uma cozida e está bom. Aí galera, arrozinho está top. Melhor tempero que tem é a fome. Deixei ele meio ensopado em caldinho. Coloquei um sazão e também amarelinho. Está bom para caramba. Feito na fogueira, fica uma delícia. Gostinho de alho. Estou comendo esse arroz aqui. Aí vou... Na barraca eu vou deitar e vou dormir. Amanhã... Tem que pegar um peixe para mim comer. Não, vai ser arroz puro de novo. Perez clara também. Mais um jeito. Hum..... Humurbate bem. Hum... Hum... Mesmo eu colocando bastante água para tentar deixar ele meio papa, não consegui, ficou bem solto, nem está grusando na panela. Vamos lá. No próximo acampamento que eu fizer, vou estar fazendo um rango chique, um rango da hora mesmo. Deixa nos comentários a sugestão de que comida eu faço para comer aqui no acampamento, no próximo acampamento. Sei lá, um feijão tropeiro, arroz e carreteiro, costela com batata. O que tiver mais sugestão aí, eu vou estar fazendo e estar mostrando aqui para vocês. Churrasco, canja, costelinha de porco, conquiladinha. Vou escolher um desses pratos e vou fazer bem da hora mesmo. Aí pessoal, a barraquinha está montada, saco de dormir, isolante térmico. Embaixo da barraca eu coloquei mais um plástico, para não passar umidade para cima. Está aí, no esquema para dormir. Bolsa aqui com as coisas. Tem uma outra câmera aqui, vou usá-la amanhã. Fechar aqui para não entrar nada. Está montada a barraca aqui, pessoal. Coloquei uma lona aqui em cima. Não dá para mostrar direito que está à noite. Mas tem um todo aqui. Está um ventinho. Aqui é cimento, chão. Aqui era uma casa. Ruínas de uma casa aqui. O pessoal aproveitou para fazer um lugar aqui para acampar, para fazer um churrasco. Durante a pescaria aqui na beira da empresa, que é uma ilha. Tem até mesa. Mesa improvisada aí. Os caras fizeram. Então, pessoal, eu durmo no meio de mata fechada. Qualquer lugar, meu. Mas, dormir no escombro, assim, de uma casa antiga, lugar que foi habitado, eu fico cabreiro. Me dá, sei lá, fico mais cabreiro no lugar desse, do que dormir num matão aí, num deserto sozinho. É, meio cabuloso. Aí, estou aí, estou sozinho. Mas, tenho certeza, vai ser uma noite boa, sossegada. O caiaque está aqui, ó. Do lado aqui. Não deixo na... Não deixo lá na beira da água, não. Tem duas varas armadas lá que estavam tentando pegar um peixe, mas não consegui. Daqui a pouco, vou lá olhar. Quem sabe, chega lá, tem um mandio, um bagre, alguma coisa lá, fisgado lá. Pessoal, a hora de dormir, então, ó. Já estou aqui dentro da barraca, dentro do meu saco de dormir. As coisas daqui do lado, ó. Aí, ó, como é que é, ó, por dentro. Fechadinha pra não entrar mosquito, não entrar pernilongo, nada. Pessoal, isso daí. Já pesquei, não consegui pegar nada. Fiz um arroz lá. Comi, estava bom pro caramba. Agora, eu dormi um pouco, descansar. E amanhã, é assada de novo, atrás do peixe. Amanhã, eu tenho que pegar um peixinho pra eu me comer aqui. No acampamento, beleza? Beleza? E amanhã, você está falando muito obrigado. E amanhã, você está falando muito bom. E amanhã, eu amarecer. E amanhã, eu conheço dele. E amanhã, eu te amo. E amanhã, eu recebe o importante, baseada aqui. Tchau, tchau. 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 É tudo cimento. Os caras aproveitaram pra usar aqui de acampamento. É uma ilha. Com certeza foi desapropriada e tiraram as pessoas daqui. Tem um sinal aqui do banheiro, com um pizinho. E foi aqui que eu passei a noite, foi tranquilo. Não tive nenhum problema, não tive nenhum susto. Que é meio complicado, né? Passar a noite assim, em ruína de construção antiga. Eu não gosto não. Bom, aí ó, tô deixando tudo como eu encontrei, ó. Tudo limpinho, tem nenhum sujeirinho, nada. Tô levando os lixo tudo. E entrar por baixo das pizazas pra arrebentar. Então, isso daí, ó. Passou a noite e não pegou nada. Eu... Preparar aqui pra me sair. Pessoal, então é isso daí, ó. Tô saindo daqui da ilha do acampamento. É, ó. Foi nesse local aqui, ó. Local muito, muito bacana. Gostei pra caramba. Ouvi outras vezes aí também, ó. Pessoal, tentei de tudo aí, ó. Tô batendo o isca desde as sete horas da manhã. Já é uma hora da tarde. Percurri, acho que mais de cinco quilômetros aí de caiaque no remo. Tentei tudo quando foi forma aí pra pegar um peixe pra mim almoçar. Ia fazer um resto de arroz que eu trouxe. E fritar um peixe aí, fazer um almoço. E depois tá indo pra casa. Mas já é uma hora da tarde já. Até agora não pegou nada. O tempo deu uma virada. Tá muito vento. E quando vira assim o peixe dá uma fechada na boca, né? Fica difícil pra caramba. Então, hoje não vai virar mais pescar, não. Quero agradecer a todos aí que assistiram o vídeo até agora. Quero pedir um grande favor aí pra vocês me dar um apoio e me dar uma força. Porque eu preciso chegar em mil inscritos aqui no canal. Se inscreve no canal aí. Me dá esse apoio, essa força aí. E aí galera, pequeno saiu o peixe hoje, ó. Só o vento que tá, como tá agitado a água, balançando. Ó, desliguei a estabilização da câmera, só pra vocês verem como que tá, como que balança. E aí pessoal, já tá a marola do vento. Aí passou a lancha aí. Peguei uma marola lateral aqui. Balança tudo. Se eu souber controlar o caiaque, pode virar. Pessoal, deu tudo certo, ó. Já cheguei aqui. O caiaque tá aí, ó. Graças a Deus deu tudo certo. Tá um vento muito, muito forte. Aqui é a marina. O carro tá ali. Agora é só pôr as coisas no carro e ir pra casa, com a graça de Deus. Valeu, pessoal. Bom, então o vídeo foi esse. Eu tô encerrando aqui dentro do carro. Lá fora não tá dando nem pra falar, quase do vento. Quero agradecer a todos aí que acompanhou até agora e fazer um pedido. É, se inscreve no canal, me dá essa força aí. Eu preciso muito chegar a mil inscritos. É, me dá essa força aí. Se inscreve no canal. Não custa nada. E um forte abraço a todos aí e até o próximo vídeo.